A gente tem que analisar friamente, embora ainda a gente fique um pouco chateado com aquilo que foi o desfecho da partida. O Vitório fez um bom jogo, foi veloz, teve atitude, mas acabou bobeando em um lance, que faltou um pouquinho de concentração ali, e o Havaí acabou fazendo um gol. A gente lamenta, lógico, porque eram pontos importantes, não só porque nós estamos ali no momento brigando com o Havaí também, que é um dos times que está ali, mas deixamos de somar pontos importantes que certamente vão nos fazer falta lá na frente. Se a gente for analisar o jogo friamente, o Vitório não merecia perder a partida, porque jogou bem, teve volume de jogo, não foi uma equipe desesperada, foi uma equipe organizada até o último minuto de jogo, então isso me deixa satisfeito por um lado, chateado por outro, lógico que nós acabamos sendo derrotados, mas eu acho ainda que com um pouquinho mais de capricho nas finalizações, a gente deveria ter somado esses pontos.